Notícias de quinta pelo mundo. Karaokê é proibido na Coreia do Norte. Há quem ache que a medida foi totalmente acertada. Luigi que o diga. Na Alemanha, autoridades jogam duro com quem não dá mole pra parlamentar gorda do Bundestag. No Japão, o primeiro-ministro come peixe de Fukushima. Seguro e delicioso. Ele passa bem, entenda. Em Dubai, a modelo e influência brasileira Marina Smith, que já foi banida de aplicativo de relacionamentos por ser bonita demais, recusou se casar ao ver o contrato matrimonial. O que tinha nesse contrato? Nenhum palteiro sabe. Em Miami, homem embrulhado tenta embarcar com bagagem. Na Europa, o Tinder saiu do celular e foi para o supermercado. Tá sozinho, entendo os códigos de relacionamento e vai fazer compras em Madrid. E no Brasil? Bom, aqui somos o país líder em plásticas de vulva. Precisa dizer mais alguma coisa? Sim, 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 amigos. Estamos aqui para mais um Notícias de Quinta. O único problema é que vai lá meio dia 34. 1, 2, 3, 4, para comentar sobre a Justiça de Quinta, todas as sextas. E ao meu lado, temos aqui Luíde e o nosso decorador direto da Casa Cláudia, Lucas Honorato. Tá com pinta de decorador de interiores? É, decorando interiores. Não, mas ficou bonito, cara. Gostei dessa barba aí, tá legal. E essa camiseta, então, tá melhor ainda. Essa camisa, rapaz, é uma coisa sensacional. Ganhei no meu aniversário um sujeito chamado Luíde Marnotto. Ele tá mais gordinho ou não, tá? Tá mais forte, né? Ele tá malhando. Tô ali convivendo com o AZT. Tá funcionando. Indo a Smart Fit conviver com as rampeiras e os bolas. Tá me ajudando muito. Tá fazendo muito bem. Tá vendo o que eu disse, né? Aí eu falei. Sinal que o Coquitel tá surtindo efeito. Tá funcionando. Agora o corpo tá reagindo. Já, já ele tá igual o Arthur. Semana que vem. É, com a orelha toda lascada. Com a orelha lascada, adicção. Nessa pegada aí, não recomendo colocar aquele no nariz. Aquele é... Não, não. Não tem o que falar. Colocar o quê no nariz, rapaz? Aquela argola no nariz. Não, Deus é mais. Indefensável. Não, aquela dinamada. Mais um brinquinho. Deixa eu ver na orelha. Não, brinquinho. Brinquinho. Na direita. Na direita. Na orelha direita. Fica pegada. Aí é decorador de interiores. Total. É, porque assim, você tá com a pulseira no braço esquerdo. Não, mas é uma cadeia de consagração. É aqui, é a cadeia de consagração. Mas é exato, pra contrabalancear, você bota um brinquinho, uma cruz. Equilibra. Equilibra. Tipo aquele... Você lembra, Luiz, daquele filme dos vampiros que passavam na sexta-feira da tarde? Dos jovens? Que tinha um bolcão do Gunis? Não lembro, cara. Você lembra do bolcão do Gunis? Nessa época que eu trabalhava o dia inteiro, eu tinha três filhos pra sustentar. Então, pergunta pra um deles, que eles devem saber. Eles sabem. Eles sabem, com certeza. Tinha um filme... Todo mundo sabe que filme é esse. É o filme lá que o mesmo bolcão dos Gunis participava. Aquele filme que passava, os vampiros, que eram tipo dois irmãos. Que o irmão do cara virava vampiro. Eu ia ficar pegada, mano. Pegada. Eu sou contra. Eu recomendo. Muito bem. Eu vou pensar a respeito da... Eu vou perguntar pras rampeiras da Smart Fit e pros boas o que eles acham. Pra ver se eu ponho. E pro padre. Que é pra ter uma diversidade de opiniões, né? É, sim, sim. O padre... Pra equilibrar. Isso, exatamente. E como é que você tá vivendo sem o ex? Ah, não. Lá tem. Não, não o seu ex, né? Aqui na Austrália não tem nenhuma proibição. Ah, é verdade, cara. É. Não, eu achei que você tava agora aqui no... Aqui na Coreia do Norte. Pô, gente. Mas, mesmo não tendo proibição aqui, eu acho que... Tá ruim. Tá ruim porque... Só tem gente de direita agora e as pessoas do mundo, né? Mas a esquerda brasileira foi toda pro Blue Sky. É, o Blue Sky. Aí, querendo, não fica sem uma parte do debate público. Você fica sem acompanhar o que os malucos tão falando. Exatamente. Nós também fomos pro Blue Sky. Nós estamos lá agora. Eu não tô. Nós estamos lá no estúdio Quinto Elementor. Ah, eu tô lá. Eu tô lá. Blue Sky já é um nome gay, assim. É. De cara, né? É. É muito... Não, e o Blue Sky, você sabe com a história, né? É o homem que era do Twitter, que era um cara todo com pinta de quem vai na Smart Fit. Isso. E ele saiu e, ah, e os algoritmos tóxicos e não sei o que, eu vou fazer uma rede social livre e não sei o que lá. Isso. E aí, ele fez aquela... Ah, rapaz. É. Eu não sabia disso, não. É. Eu não sabia disso. É uma dissidência. E eu vou até ler um tweet que eu fiz, ó. Agora, meu tweet faz sentido. É, só. Eu tuitei o seguinte, ó. Dei um passeio na Blue Sky. Lá parece Nárnia. Um mundo sem problemas, onde lula uma espécie de Deus. Voltei pra cá. Eu tava pensando no vídeo de comida. Pode ir de gatinhos. É. É. Falou aí do algoritmo, fez total sentido agora na minha cabeça. Eu falo, cara, por que que só tem coisas bonitas? Eu quero, eu quero treta. Quero ver porrada. O algoritmo lá é o seguinte, você consegue customizar feeds com algoritmos diferentes. Que ele, todo o lance dele é que ele é aberto. É aberto, é open source e o algoritmo você que comanda e não sei o que. Aí, bom, eu tenho opiniões sobre o algoritmo tóxico que são impopulares. Que não é que o algoritmo é tóxico, é que é o sujeito que tem mau gosto mesmo. Exato. Gosta de ver merda, o algoritmo quer viciá-lo e ele vicia nas merda que ele é viciado ali. É o ciclo virtuoso, entre aspas. O cara vai na não virtude dele. Como o algoritmo que quer me viciar fica mostrando as porcarias que eu tenho vício em ver. É, porra. Ah, para disso e se aí. Olha, o meu Twitter, eu mesmo, acho que a última vez que eu postei foi em 85. Ah, não, legal. Isso, era mato aquilo. Tinha um passarinho. Então, eu não uso redes sociais para omitir minhas opiniões cretinas. Para omitir? Idiotas. Para emitir. Eu falei omitir? Acho que sim. É, então, mas também serve. Eu não uso para emitir minhas opiniões cretinas. Então, eu só estou olhando. E o Twitter era o melhor lugar para se informar. O meu Twitter era limpinho, cara. Então. É, vira e mexe. Tinha as besteiras divertidas, inclusive. Mas, era tranquilo. Eu segui um monte de gente interessante, de jornalistas americanos e tal. E aí, eu estou sentindo falta mesmo. Porque eu me informava pelo Twitter. Era o único lugar que você podia se informar, obviamente, filtrando, né? Sim. E agora, a gente tem Globo News. Olha que legal. E o quinto elemento, que não informa. Desinforma. Desinforma. Em prol da Rússia. Em prol da Rússia, não. Um instrumento de... Em prol do Dugin, que é uma pessoa específica na Rússia. Sim, sim. O Putin é só um... Vem junto, pacote. Ele nem tem barba. É, exatamente. Quem confia nele? E como eu não entendo nada de VPN... Vai pra Narnia. Eu não entendo nada... Vai pra Narnia, é. Então, eu não sei como acessar o... Até porque não pode, né? Não, é proibido. O Xande de VPN. Não pode. E o Xande... A gente vai virar o puxando fio aqui, hein? Vamos para o Xande. É, é, é. Vamos. Isso é o assunto. Eu só observando. Estava tomando Twitter pra ver as treta. Eu estava quase falando aqui. Não, então, inclusive, é a UAB. Vai partir pra outra parada. Vamos pra notícia. Vamos pras notícias. Então, vamos começar. Primeira notícia aqui. É até política. Não tão política. Coreia do Norte proíbe o karaokê, dizendo que cheira a cultura capitalista podre. Olha, depende se o cara não toma banho e fica lá muito tempo. Agora é o seguinte, hein? Pela primeira vez, eu acho que eles fizeram um negócio legalzinho, assim. É, proibiu o karaokê? Eu tenho horror a karaokê. Ah, eu gosto do karaokê. Eu acho o fim da picada. Eu acho muito legal. Nossa, acho mais chatíssimo. Eu gostava de ir no karaokê na liberdade com os meus amigos estranhos. É, não, sim. Ali era o lugar para estranhos, né? É isso, isso. Mas o... Aliás, eu fui uma vez no karaokê. Achei aquilo deprimente e nunca mais fui. Ah. É, acho o ambiente... Mas era qual o karaokê? É aquele que você fica na salinha fechada com quem você conhece ou aquele que tem um palco e as pessoas vão revezando? Não, não. O que eu fui é palco e as pessoas revezando. Ah, sim. Eu gosto dos dois. Pra mim, os dois tem seu apelo. É. Eu acho que em casa, assim, no ambiente... Com as turminhas. É mais legal. É com a família, né? Pode ser interessante. Até porque eu sou um grande cantor. Isso. Um pássaro canoro. E é muito legal o karaokê. Quando você vai com a família, as tias nunca mudam as músicas. Sim. As sempre cantam as mesmas músicas. Então vira uma coisa meio... Tem quase uma liturgia do karaokê. É mais ou menos o que a gente fazia com o violão. É, isso é. Você sabe... Que a tia vai cantar e eu te abraçava e o holandês. Eu te... É. É e o holandês. É o dançando de biquíni sem parar. Vai sair também. Sim, sim. Sempre saem essas coisas. Não, é... É. Eu... Dessa vez... Olha, é uma das primeiras vezes que eu vou ter que discordar da Coreia do Norte. Normalmente eu concordo. A Coreia também não tem ex, né? Não, não tem. Não tem ex. Não tem. Então... Tamo junto, Coreia. Então, é. É, vamos... Acho que se a gente proibir o karaokê aqui também, Será que... É... E a gente junta. Será que daqui a 10 anos a Coreia do Norte tá melhor que o Brasil? Não. Talvez já esteja, né? Não sei também. Com essa proibição do karaokê não tem quem aguente, rapaz. Os caras vão ficar loucos. Asiático é onde o cara desopila. Não, é verdade. E você viu o discurso, assim, é um ambiente onde tem música, álcool e karaokê. Eu tendo a concordar um pouco com isso. O negócio é violentíssimo, assim. Eles vão fechar os bares. Caraca. Fechar. Fechar todos os bares que tem karaokê. Porque aquilo é uma... É tipo a poluição espiritual do chinês. Uma doença capitalista. É, é. Não, é tipo o lance da poluição espiritual na China. Isso. É, que legal. Exatamente. Não, eu tô gostando agora de novo. É, eu tô gostando. Não, porque no Japão você já viu que deprimente que é aquilo? Então, eu tenho essa imagem do karaokê. Você sabe que os japoneses enchem a caveira, né? Eles bebem forte. Tim, bebem, bebem. São os maiores importadores de cachaça do mundo. Então, tá vendo só? Toda a nossa cachaça aqui, os mineiros adoram. Eles estão levando embora. Por isso que tá caro. É. O japonês vira da puta. O japonês, ele trabalha pra danar. Você vê o Kim Paen que gosta de desenho desse, desse do olho puxado? Sei. E a maior parte... É o olho puxado, mas tem os olhos tudo grandes. É, os olhos é um grandão. É. A maior parte das histórias, elas costumam ser feitas com protagonistas que estão na adolescência. Porque há uma coisa na cultura japonesa que a adolescência é um período de liberdade, em que a vida é boa, em que existem possibilidades ainda. Porque o sujeito lá, a partir do momento que ele começa a trabalhar... Acabou, né? Acabou a vida do cara. Os caras só trabalham. O cara tem uns que dormem até no trem, pra dar mais rápido, né? Durante a semana. Então, assim, e aí o cara fica naquela pressão danada, que os caras lá recebem aquela disciplina quase militar durante a infância. E aí dentro da empresa também, né? A disciplina militar, quer dizer, só dá sequência. Aí o período da adolescência é a hora que ele tá mais frisinho, assim. Aí acaba, aquilo ali acaba, chega no domingo, não sei se é no domingo que eles descansam. Aqui é, que a gente é cristão. É, sim. Lá, mas não sei. Aí eles param lá e vão encher a cara no karaokê. Eles enchem muito a cara. Os caras bebem de cair, assim. E cantar. Estamos, obviamente, generalizando. Não, não. São todos. Não precisa ver, acho que são todos. Não há exceção. Não tem. Óbvio que não. É. Fazer uma piada com o Chinswag. Só os que vêm aqui pro Brasil. É. E aí eles param de, com essa palhaça. Isso, eles vão na missa. Porque aqui é adolescência o tempo todo. É, exatamente. O Brasil é um país adolescente espiritualmente. É que ninguém deixa de ser adolescente nunca. Nunca. Nós somos um exemplo disso. Exato. Muito bem, Kim. Você quer comentar alguma coisa sobre a proibição? Eu não tenho nada pra comentar. Tá aqui ainda pensando se a Coreia do Norte vai estar melhor que o Brasil daqui a 10 anos. Não vai. Não já tá. Não vai, não vai. Não sei não, viu? Lá eu vi que o povo tem casa. Ah, vem com esse papo de comunista agora. Ninguém dorme na rua. Todos têm escola. Não, claro que não. Não dorme. Todos. O cara for pego dormindo na rua, ele vai em cana. Vai preso. Vai que se bobe a mato. É, não dorme não. Lá a coisa é... A rua é limpa. Não. Tem saúde no Brasil. Saúde para todos. Tá tão ruim que eu... Todos têm uma ração pra comer. Eu tô muito preso na realidade pra ficar preso agora nessa autolação. Socorro. E a realidade é catastrófica. Estou preso na matéria. Socorro, estou preso na matéria. Aqui a próxima, ó. A democracia liberal de vocês. De vocês quem, cara? Eles investigam abuso online contra a deputada do Bundestag por ser gorda. É, e tem... E tem um detalhe. Eu gostei só do Buda em... Bunda Insta. E tem um detalhe. Ela é gorda. Ela é mesmo, hein? Pois é. Você vai se investigar também agora, hein? Cuidado. Pela polícia alemã. Bom, alemão não surpreende com essas coisas. Prefere o regime que toca terror no mendigo pra ele sair na rua e fecha o karaokê. Ou o regime que investiga quem chama gorda de gorda. E deixa o nego na rua usando droga. O cara falou isso numa rede social. Qual é a rede? Foi na... O cara fez uma... Acho que foi no Twitter. Não, não. Foi no Gabi. No Gabi. E o Gabi... E o Gabi tá de pé, né? Não, o Gabi tá de pé. Coisa incrível. E o Gabi se recusou a dar os dados do... Porque a polícia foi lá e falou, não, quero os dados desse odioso sujeito que chama o gorda de gorda. Agora, é curioso, porque eles estão classificando como discurso de ódio. Há pessoas públicas. Quer dizer, você não pode nem xingar uma pessoa pública. Não. Que a única pessoa que deve ser xingada é a pública, né? Porque a privada não tem graça e xinga em casa. Sabia que, olha, até na moral cristã em que é ilícito você falar sobre os pecados dos outros. Você pode falar sobre os pecados das pessoas públicas porque eles são públicos e porque é de utilidade pública. Pública. Rapaz, nós estamos num ponto em que o fundamentalismo religioso é menos restritivo do que a polícia alemã. Muito menos. É. Não surpreende muito. Mas o curioso é que os caras chamam de discurso de ódio. Eu tenho um irmão muito gordo. Aham. E como eu chamo ele? Gordo. Gordo. Fala, gordo. Pô. O meu avô chamava... Gordote. Aí, entendeu? É um jeito até carinhoso de chamar ele. Porque é gordo. Ele sabe que é gordo. O meu avô chamava os netos de gordo porque o bebê é gordinho, né? Aí ele vai, cadê o gordo, né? Porque o bebê é gordinho. Aí o bicho cresce e ele continua chamando de gordo. De gordo. É. Eu acho que... Pô, cadê o discurso de ódio? A Alemanha tem que acabar. Isso pode dizer, né? Isso pode. Sem problema. Isso. Tem outros países cujo nome começa com a Axel falar que tem que acabar, eu vou em Cana. Muito fácil. É, Kim. Gordo pode ser mais gorda. Pelo menos no... É a democracia liberal. Liberal. Democracia liberal. É. Eu adoro esse liberal, democracia liberal, né? Não tem nada mais autoritário. Nada. Mas vamos aqui pra próxima. Primeiro ministro japonês come peixe de Fukushima para incentivar consumo. Seguro e delicioso. Seguro e delicioso. Peixe de Fukushima? Fukushima. Aquele meio radioativo de peixe com quatro olhos, né? Aquela coisa. Do Simpsons, né? Do Simpsons. Mas será que ainda tem alguma coisa depois desse tempo todo? Ah, sei lá, cara. Sei lá. A galera alopra demais também. É. E os japonês são muito eficientes nessa coisa de reconstruir coisas, né? Os japonês são bons, velho. Os caras são bons. Sim, rapaz. Você vê que lá levaram duas atômicas lá e reconstruíram tudo. E reconstruíram, né? Bom, reconstruíram tudo, não. Tem coisa que não se... Não, não. É, é. Como é que não volta? Teve gente que não foi reconstruída. Não tem como. É. Mas, enfim, eles conseguem. Agora, isso aí me lembra a primeira ministra, a primeira ministra, a presidente da França, que foi tomar banho no Rio lá, no Senna. É isso, na filial do Rio Ganges. Ah, eu vou provar. Aqui no Brasil também teve um... Tem uma franquia do Rio Ganges também. É. Gente, nesse... Não, aqui nós temos o Tietê. É, que é uma franquia do Ganges. Do Ganges, exatamente. Uma franquia mal feita, né? Vinha pro Brasil. Isso, não tem nem os espíritos. Não tem. É só o lixo mesmo. Não tem nem vaca boiando, né? Vaca boiando, gente boiando. Mas teve um prefeito, um governador do Rio de Janeiro, isso nos anos 70, que ele foi provar que a Lagoa Rodrigo de Freitas era banhável. Rapaz. E aí ele mergulhou lá. E aí? Não sei. Parece que não aconteceu nada com ele, porque acho que foi pro hospital direto, jogaram álcool, puseram fogo e ele se livrou das... Vou contar uma história. Porque a Lagoa era nojenta, cara. Tem um colega meu, político, que uma vez ele tava numa ocupação, assim, que não tem saneamento básico, né? E os caras, eles gostam de testar, assim, os políticos, sabe? Aí o cara, pô, toma água aqui, candidato. De um amigo meu político. Aí eu não vou dizer quem é, não. Pô, toma água aqui, candidato. E ele, pô, toma água. Aí o cara, né? Assim, o cara é pra ter desinteria mesmo, né? Não tá acostumado. Aí no meio, assim, o cara tava tomando água, o sujeito meteu a mão, assim, num balde de peixe estragado, fodido. Ele falou, ô, deputado, eu achei que o senhor não fosse tomar água. Ô, que sacanagem. Aí ele foi, apertou a mão e falou, ó, só porque o senhor apertou a minha mão, eu vou votar no senhor. Eu sujei ali de propósito pra ver se o senhor tinha nojo. Até... É uma história de campanha. É, eu ouvi essa história. É, o amigo Caio. Aí... Ai, Jesus. E o voto desse cara tem o mesmo peso do seu. Caio, escolhe o candidato que aperta a mão dele sem nojo. É. Se bem que esse critério, esse critério não é dos piores não, viu? Não é dos piores esse critério, realmente. É, eu acho que é um filtro interessante. Mas mesmo assim, viu? Mas aí, aí os caras, é por isso que os caras vão, ah, deixa eu tomar banho no rio de merda aqui pra provar que eu tô com a minha carteira, onde tá a minha boca, sei lá como é que é, com a expressão, né? É, eu tô com... Bota o meu na reta. É. Olha aí, ah... Quando o cara, ao invés de tomar banho no Rio Ganges 3, ele... 3 é aqui. É, é, é. No Rio Ganges 3, no 4, tem vários, né? Tem vários. Ele começar a botar o filho dele na escola pública, né? Tem esse papo. A botar o filho dele pra andar de ônibus. Sim, sim, sim. É, é, a parar de pedir Uber, nem Uber, começar a pedir Uber ao invés de pedir o carro blindado. E o jatinho particular lá. Exato. Aí, aí a gente vê, é que o dele tá na reta mesmo, né? Mas até lá, até lá não. Até lá, eu acho melhor a gente chamar um japonês pra limpar o zinho. O banhozinho na bota não vai... Muito bem. Ai, ai. Essa notícia é espetacular. É engraçadíssima. Engraçadíssima. Banida de aplicativo de namoro por ser bonita, influência recusou o casamento em Dubai após ver o contrato pré-nupricial. Rapaz, ué? Peraí, peraí. Isso tá confuso. Essa é uma notícia... Ele não conseguiu se decidir o que ele queria noticiar ao jornalista, né? Exatamente. Fala assim, o que eu vou falar aqui? Porque é muita informação, né? Não, vai começar aqui primeiro. Essa mulher é o equivalente do cheater do Tinder, né? É o hacker. É o hacker, o trapaceiro, né? Porque quando você joga um jogo online, você joga muito bem, as pessoas começam a falar que você tá trapaceando, porque você não pode jogar bem. É, fulano é hacker. É, não sei o que é hacker. A mulher foi... E aí te banem. A mulher foi banida do aplicativo. Porque ela é bonita demais. Porque ela é bonita. É hacker. Certamente é falsa. E olha, eu vi a foto lá e não achei lá nada bonita demais, assim. Eu também não vi, não. Eu também não achei, não. É, imagino o que deve ter lá pra ela ser a mulher bonita. Como é que é a mulher? Como é o nome dela? Marina Smith. Ah, parece um Veveco. Não fala, essa palavra é proibida. Veveco pode. Essa aqui é. Essa aí é? É. Parece a Suzy. A Suzy, é, exato. A Suzy tem um cabeção. Aquela boneca... A Suzy é desproporcional, tem um cabeção. É. A Barbie é mais bonitinha. A Barbie é mais bonita. Mas enfim, aí ela foi banida. Isso é um ponto. Isso é uma parte da notícia. Ela foi banida porque era bonita. E aí, o que tem do bike? Ela recusou um casamento após ver o contrato pré-nupicial. Ué? E o que é que tinha nesse contrato? Boa pergunta. Não fala que não. Mas quem fez a pauta não colocou. Mas creio eu que devia ser o quê? É, divisão de bens. Devia ser com divisão de bens. Ela não quis. É. Junto eu, né? Com separação de bens, né? Deve ser. Isso. Com separação de bens. Ah, tá certo. Ela, se eu quisesse dar um golpe num ricaço de Dubai, eu também não aceitaria. Claro, lógico. Oxe. É. É. A não notícia. É. Esse sujeito aí, ele consegue uma outra mulher dessa aí, que tem um bocado aí, você chuta uma árvore e cai uma cinco. Fácil. É, então. Fácil. E melhor do que ela, viu? Bem melhor do que ela. Ixi, aqui no Brasil, então? Rapaz. É isso que eu ia falar. No Brasil, meu Deus. Você anda na rua aqui, se você é meio bobo, você fica... É. É, é, é. Eu não sou meio bobo e fico. É, não. Então, talvez... Mentira, não fico. É mentira, Luana. É mentira, Luana. Ele não fica assim, não. Quando a gente anda na rua, ele conversa normal. Isso. É. Pode passar o que for. Isso. Mas é... Tem uns fela da mãe aí, que começaram com um negócio no Twitter que não existe mais, que eles ficavam postando foto daquelas tias com shape de coxinha, a tia neopentecostal, que parece uma coxinha. É. Ela faz assim. Tem a perna fininha ali. Isso. Exato. E falando que aquela era a mulher típica brasileira. E as pessoas começaram a espalhar aquilo ali. E eu fico me perguntando, as pessoas não andam na rua? Não andam na rua. Rapaz. Uma mulher brasileira parece a Braxtemp. Eita. Então, eu... É a canelinha meio seca, né? A coxinha. Aí começa na bola do joelho. É. Aí começa... Você vê aquele joelho assim, cansado. Começa a protuberância. Pois é. Tem umas que ainda tem o joelho meio cara de Dilma, né? Aqueles furinhos assim. Aí vai subindo. Algumas usam a saia. Outras normalmente eram aqueles short jeans cansado, né? Cansado. Você fala, pô, esse não. Aqueles bracinhos meio... Meio pesado. Que balança quando dá tchau. Não, mas essa não é a típica brasileira. Aquele shape de biscoito, água e sal. A maioria tá assim. Não, não. Não tá não. Você ande aqui na rua aqui, ó. É, não. Não tá assim. Aqui não tá não. A maioria tá assim. Aliás, a gente tem uma grande diversidade justamente porque somos um país misturadíssimo. Na rua no metrô. Então tem de tudo. Tem, tem, tem. Agora, o Kim tem uma certa razão. Se você anda metrô, ônibus, você nota a gordância brasileira, né? O pessoal tá mais gordo mesmo, mas não tá assim também, não. Mais gordo porque tá comendo muita porcaria, né? Os caras vão com aquele saco de cheetos, entendeu? Aquilo é o moço deles. E cadê, cadê o nosso, cadê o nosso, o nosso querido careca pra proibir essas coisas? Pois é. Irmão, já que é pra ser autoritário, faz um, né? Não, vai mais ter cheetos. Mete uma taxa lascada no cheetos. Pô, eu, você sabe que sou o calcanhar de Aquiles pra este cozinheiro aqui, né? Ah, ok. Eu adoro achar aqueles cheetos de requeijão. Ih, eu gosto de requeijão. E o de requeijão é bom. Requeijão é maravilhoso. O de requeijão é do balacobá. Ninguém, eu não disse isso, hein? Por favor, corta. É, mas manta e engorda. Não, mas é de vez em quando também. O problema é que esse pessoal se alimenta disso, né? É o almoço que eu quero. É o almoço. Almoço é isso e uma coca a dois litros. Virou a água dele. Tem uma galera que não bebe água, só bebe realmente coca cola. Só bebe refri, é. É verdade. E o gosto mudou, né, conforme os anos passaram. Ah, bastante. Eu não consigo entender. Antigamente era bom. Hoje, sei lá, a última vez que eu provei, não tava mais com gosto bom. Então, mas... Eu acho que o pessoal bebe mais pelo costume e um gosto quitanamente do que o atual sabor. A parada do marketing, né? Pesado. Mas você sabe que o que mudou, essencialmente, foi o jeito de adoçar os refrigerantes, né? Porque agora os caras usam uma espécie de açúcar invertido, que pra mim é um açúcar bem... Ah, é o Demogorgon, como é que é o nome daquele negócio da série? É, é, sei lá. É o do mundo invertido, o Upside Down? É, é isso. Rapaz. Não, então, é um... É glucose de milho, alguma coisa assim. Eu sei que eles não usam mais açúcar porque o açúcar ficava caro. Aham. Então, eles usam essa outra que é a frutose em seu estado mais desgraçado. Ah, rapaz. É a pior da frutose. É isso que você falou. Alguma coisa mudou porque antigamente ela era meio visguenta por causa realmente do açúcar, né? Pra só usar até garapa. Sim, sim. Você bebia, ficava com os dentes, ficava muito afiado, né? Um rangendo no outro, por causa do açúcar. É. E hoje em dia não tem mais essa camada de açúcar, né? O caramelo. Não tem. Não tem mais. Tá muito artificial, pô. Os caras tão usando essa porcaria. Os refirantes tão ruim. Eu tomei um Delvale outro dia aí que tinha gosto de plástico. Quase sempre que eu tomo essas coisas eu sinto gosto de plástico. Gosto de plástico e o gosto daquele... A Coca-Cola mesmo, esse dia eu tava tomando, é o emulsificante, sei lá. Tem algum químico estranho que dá pra sentir o gosto dele, assim. Eu tô falando, a galera compra imaginando um sabor da infância, que não existe mais. Inclusive esses dias eu tava num café, tomando um café. Aí eu fui pedir um pão de queijo com um pernil. Aí a mulher falou, não tem pernil. Eu falei, mas tá aqui no menu. É que não pode tirar do menu. Aí eu falei, então me dá um pernil aí. É não, é que é franquia. Aí ela, não, mas aqui não vende. Então, por quê? Porque a dona é adventista. Ok. Aí eu, então me vê esse com pê de peru. E esse suco aqui? Aí ela, não, esse suco é ótimo e tal. Eu fui ver os ingredientes do suco que estavam descritos embaixo. Era um suco adoçado com, pasme, mel vegano. Mel vegano? Aí eu olhei pra moça... É porque abelha come capim? É, é, foi o que eu perguntei. É, eu falei, moça, é que abelha não come carne, é isso? Por isso que o mel é vegano? Aí ela, eu não sei o que é mel vegano. Eu falei, pois bem, me deu um suco. Cara, eu acho que mel vegano, na verdade, é uma coisa sintética. Então, aí eu comecei uma reflexão nesse dia. Não sei o que é. Me deu um negócio, assim, porque começou esse movimento. Ah, nós temos que ser naturais. Aí é o vegetarianismo, aí vem o veganismo. Aí quando você chega no extremo do veganismo, o cara tá comendo cada gororoba sintética maluca, tipo, pra não mexer com o bichinho. Não mexer no bicho. O cara tá comendo plástico com soja. É uma coisa muito louca. Aí, enfim, mas o mel vegano não era nada demais. Sabe o que é o mel vegano? É o melaço. É o melaço da cana de açúcar. Exatamente. Que ele, que, ah, ele foi concentrado pra caramba, lá fica parecendo mel. O Kim lá em Feira de Santana deve ter comido muito, tomado muito melaço. Porque no Nordeste era comum fazer o melaço de cana, né? Lá come melasço com queijo com alho. Isso, que é uma delícia. Passadinho assim. Parece bom, parece, parece bom. É maravilhoso. É bom. E o melaço nada mais é do que a cana, um doce de cana. Não é? Que já é doce. Então é... Nossa, a cana é bom demais. É demais. Não sei se aí em São Paulo tem, não sei hoje em dia, né? Mas em algum momento o pessoal já comeu a cana bem pegada, aquela... Sim, eu não... Pega o facão e vai comendo. Meu velho tinha um sítio, a gente passava horas chupando cana e assobiano. Ah, legal. Não simultaneamente. Assim é bom, hein? Até porque deve dar um negócio, né? Deve dar um negócio. Você reza a lenda que quem... Aqui eles têm uma comida, Luiz. Não sei se você já comeu em restaurante vietnamita. Sim, já. Eles pegam a cana e aí ao redor da cana eles pegam... Possivelmente, eles pegam camarão, né? Eles devem colocar alguma coisa pra dar meio uma liga. E fica tipo carne moída de camarão ao redor de uma cana. E aí eles fritam, né? Deep fry. Uau, uai. Deve ser bom isso. Aí fica aquele camarão crocante assim por fora e no meio. Ele é salgado e doce, né? Por causa da cana. Sim, sim, sim. Bom, bonzinho. Bom, deve ser bom. Deve ser bom. Deve ser bom. Criatividade. Maravilha. Vou testar isso aí. Vamos fazer aí. Agora a cana vem o que? Inteira? Um pedaço? Vem inteira. Vem uma... Tá bem gorda de cana, sabe? Sei. Entendi. Uma batalha bem gorda e aí ao redor dela, pela parte de fora vem a carne. Entendi. Legal. Bom, bom, bom. Muito bom. Aí você come a carne e dá aquela mastigada que vem aquele adocicado com a explosão do óleo. Perfeito. E o gosto da proteína com sal. Aí... Maravilha. Aí é bom, né? Legal. Aí bate certo. Dicas culinárias de quimpa. Só não façam isso todo dia, senão você vai virar a tia Brastente. Não tente fazer isso em casa. Não faça. Mas não... Não vira a tia Brastente, viu? É. É, não. Porque essa é gorda, hein? Essa é gorda. Pois é. Muito bem. Não, mas quando você vai na Austrália a gente te dá no máximo um segundo dois. Tu não vai comer ele. Não vai ter um prato só disso. Sim, sim. É Sugar Cane Prowl. É exatamente o nome, né? É camarão na cana de açúcar. Na cana de açúcar. Maravilha. Mas vamos lá pra próxima. Tem cana aí na Austrália, só por curiosidade? Tem. Ah, é? Tem. Tem caldo de cana. É a minha ignorância. Tem pastel, hein? Tem pastel? Pastel não. Pô. Aí falhou, hein? Mas tem coisas similares. Não, mas... Olha, eu vou levar... Passa teu endereço depois que eu vou mandar um monte de massa de pastel aí. Isso. Vai pastel, isso. Não, mas massa até de pastel tem umas coisas similares que você acha. Você acha umas coisas similares. Deve achar. Mas vamos lá. Muito bem. Eu nem sei qual era a notícia. Porque o Brasil é líder em plásticas na vulva. Eita. Na vulva. Você disse vulva. Vulva. Eita, ferro. Grandes e pequenos lagos, não lábios. É, rapaz. Olha, isso aí é preocupante. Olha, eu não sei porque eu nunca tive uma. Não sei qual é a sensação de plástica na vulva. Porque ela... Putz, aí eu... É ruim falar disso aí, né? É muito difícil. É uma complicação. Sem cair na vulgaridade. É, eu fico imaginando. Se eu fosse fazer uma plástica na vulva, a primeira coisa que eu diria depois foi... Você não sabe. Acabei de arreganhar as pernas pro médico. É, bom... É, essa coisa... Daí pra... É, daí pra baixo. É, daí pra baixo. Aí esse aí é o nível aceitável. Esse é o nível entra na praça é nossa. É, mas a ginecologia é isso, né? Isso, exatamente. Não, mas aí o médico cutuca a boca. Mas o ginecologista também. É, mas com instrumentos. Nunca ouviu falar de um Papa Nicolau? Papa Nicolau, olha só. Ih! Você vê? É a tua área. Que nome é? Ih! Ih! Por que que chama Papa Nicolau? Não sei. Não faço ideia. Eu acho que é por causa do formato do... Sabe aquele chapéu do Papa? Ah, sim. A mitra, né? Chapéu, não. A mitra. É. Parece que o formato do Papa Nicolau é assim. Entendi. Mas que assunto. Não, não é nada disso. Não é nada. O nosso editor tá ali reclamando. Tá chacoalhando a mão dizendo que não é. Não, não, não. Você sabe qual é? É o Papa Nicolau que fez o exame, que criou esse exame. O Papa Nicolau criou o exame. O exame, olha só. Rapaz, esse aí... E aí falam mal da nossa igreja católica. Da nossa igreja, tá vendo? Explica. Cadê o seu Deus agora, feminista? É, é, é. É, não. Eu vou passar essa pro Pavanato a próxima vez que ele vier aqui pra ele dar uma zoada quando ele for no comício do bolo. É. É. É, brigar com as feministas na rua. Brigar com as feministas. É. É. Rapaz. É, mas então, aí... Mas qual é o objetivo da... Você diz aí na matéria? Eu cheguei a ler a matéria. É dar só uma remodelada? É, eu acho que... Eu acho que é pra dar uma recalchutada que... É. Às vezes tá meio flácido, né? Ah, entendi. Pra ser um cachorro quando tá com sede. Sabe como é? Essa imagem foi... Essa imagem foi forte. É. Agora... Aí o... Fala não, vamos dar uma recalchutada aí. Isso, é. Dá um tapa na lataria. O que eu ia dizer... Ah, não. E o que eu li na matéria também diz que é pra deixar mais justa, digamos. Ah, entendi. É. Eu vou poupar os comentários mal criados que você aí de casa já imaginou. Já tá falando. É, é, é. Já tá pensando. É. Tem um outro jeito de ficar mais justo, você sabia? É. A gente nem precisa... É, é. Caramba. Comentar porque... Pensando que isso aí foi escolhida a dedo pelo palteiro. Ele tá... Escolhida a... Pior que o Lucas. Escolhida a situação dele. Não, mas você parar... Escolhida a dedo do meio. Você parar pra pensar, existe uma... Um mercado todo que tá sendo criado aí que ele se retroalimenta. Que começa com a mulher do Luciano Huck e termina com a cirurgia na vulva. Na vulva, exatamente. Porque a mulher do Luciano Huck fica vendendo o jaramalho eletrônico dela. Isso. Aí a mulher fica viciada no jaramalho eletrônico. Aí depois tem que... Fica toda fácida porque, né? Não, não sei. Mas que eu saiba esse troço é elástico, meu. Passa a criança aí. Passa. Passa e depois volta, né? Que é uma coisa impressionante. Passa a criança e depois volta. A criança... E tem umas crianças cabeçudas, rapaz. O negócio é... Não, você sabe que eu nasci de bunda, né? Ah, legal. Eu nasci dobrado, é verdade. Ainda que se fosse de noite, minha mãe falou que apontaria pra lua. Ah, faz. Mas eu nasci de dia... É, eu e meu irmão. E parto normal. Isso deve explicar alguma coisa, né? É, é, é. Talvez. Eu nasci dobrado, assim. Tiveram que me puxar pela bunda. Legal. Não vão pensar besteira. Não, e não precisou de cirurgia depois. Não. É, então, tá vendo aí. Que eu saiba, não, né? Agora a gente tá chegando num território perigoso, falando da vagina da mãe dos outros. Vamos mudar. Da própria mãe, é. É, é, é. Troca aí de notícia aí. Vai pra outra. É, é. Vamos lá. Preso por assalto a banco em Salvador. É candidato a vereador pelo Partido de Geraldo. É, mas até aí, né? Partido de Geraldo Alckmin. É isso? Não, é o Geraldo Júnior, que é do MDB. Ah, podia falar, né? É o MDB. É candidato pelo MDB. Era mais fácil, né? É porque é uma nota claramente tendenciosa, né? É, ela quer sujar o Geraldo. É porque é uma nota da região lá da Bahia. Aí quer queimar o Geraldo. Rapaz, que... E aí? E o cara é o quê? Que qual é o problema dele? Assaltante. Ele é ex-assaltante de banco. Se ele é ex e já cumpriu pena, tá tudo certo. É, tá tudo bem. Não, a gente já... A gente tem outros candidatos que não só... O cara não assaltava banco, mas ele dava golpe em banco, né? Pra pegar o dinheiro da velhinha. Então, não. Isso aí é normal hoje em dia. Como diria o Lênin, né? O que é um assaltante de banco perto de um capitalista? Não, é. Oxi. Não é não. Não, isso aí é... Hoje em dia é a praxis. Você comete... Você dá golpe, comete crime, rouba uma galera, fica rico, lava um dinheiro... E vai ser político. E vai virar político. É. Isso aí é... Onde está o escândalo? É. É o cachorro mijou no poste. O escândalo seria... Ficha de candidato é revisada e não há sequer uma multa de trânsito. Uma multa não. Aí é notícia. Uma pensão não paga. Agora, na boa, antigamente ainda tinha essa de ficha limpa e tal. Ah, acabou. Agora acho que isso tudo é uma balela, cara. Acabou, acabou. Se associa... Não, acho que é bobagem mesmo. Se o povo quer votar no ladrão, vota no ladrão, velho. É o problema dele. É a democracia. Vamos fazer uma democracia plena. Isso aí. Caguei, caguei esse cara. Vocês não querem colocar esse cara para ser candidato? Então coloca. Até porque... Está representando parte da sociedade. Parte da sociedade pensa dessa forma. Sim. É um pensamento doentio. Vamos lá, bota o teu carinho no 6. Nós temos um exemplo aí máximo. Exato. Pois é. E se você... Não, não. Você não pode ter essas políticas excludentes. Você não pode... Exatamente. Você não pode. Você tem que ser inclusivo, plural. Porque exclui um traficante da política. É. Tem que ter representatividade. É, exato. Não, para mim já deu. Porque assim, no final do dia, essas políticas de ficha limpa, etc, elas só são utilizadas para o cara que não é vagabundo. Sim. É só isso daí. Você pode até barrar um ou outro. Mas no final do dia, quem vai ter o mandato cassado, quem vai ficar inelegível, é alguém que, cara, não está errado. É só você olhar a história. É. É só você olhar... Agora. Com quem esse tipo de regra está sendo aplicado. Ou você pode ser um autoritário safado, né? Como são os chineses, que agora os chineses, eles estão caçando o contrato do funcionário público que é pego traindo a esposa. Ou seja, o cara adultera, sai do serviço público. Sai que a gente não quer vagabundo aqui. Tá certo. Aí, ó. Tá bem justo. Eu acho bom. E tá errado, é? Não tá. Tá certo. Tá certo. Tá bom. E tá errado, é? Tá bom. Tá bom. Na verdade, tem certos santos católicos aí que defendiam até coisas mais severas para a traição. Mais severas. Bem mais severas. Eu acho que é assim. Se você é funcionário público, as suas responsabilidades são outras. Você quer sair, cara? Vai trabalhar no mercado privado. O público, não. Você tem que ter o mínimo de respeito, né? O respeito pela coisa pública. Tem que ser uma espécie meio que de exemplo. Não dá. Ah, não dá. Menos no Brasil. No Brasil não tem que ser porque é uma democracia representativa. Se o povo está esculhambado, tem que ser representado pela esculhambação. Então, tá isso. É ou, ou, é, né? Ai. É, é. É uma diversão. Eu tô saturado com essa democracia liberal no Brasil. Não que eu queira abraçar o comunismo também, né? Mas... Aí não, também. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Não, abraça o comunismo. É porque a gente tem que fazer o disclaimer. Porque pra algumas pessoas, se você não gosta da democracia liberal brasileira, você é um comunista, né? Ou é liberal ou é comunista. A gente tem que falar que pode existir um terceiro caminho, um quarto, quinto, sexto, sétimo. Sim. Isso. A gente tem que ficar relembrando sempre. Só não fala terceira via, pelo amor. Nem terceira posição, que dá problema. Você com esse bigode aí ainda. Eu serei de sétima. De sétima posição. A sétima posição. Eu até falei isso foi esse dia. Eu falei, eu tava falando de alguém, de uma pessoa específica. Eu falei, se tal pessoa tiver de um lado ou todo o outro, e se ele tiver contropetista, o rapaz, a vida é um polígono. Eu falei, é um pentágono. Ele tá lá de um lado e do outro. Eu falei, mas pentágono é meio ruim, né? Tô falando aqui mal dos Estados Unidos. É um heptágono. Pronto. É um heptágono. Ele tá de um lado ou todo o outro. Tá certo. De sete lados. Muito bem. Não, tá certo, tá certo. Tem que... Se fosse pra escolher um polígono, que polígono vocês seriam? Ah, polígono das secas. O dodecaedro. Esse é um nome. Dodecaedro. Eu quero ser um dodecaedro. É legal, dodecaedro. Mas por quê? Porque é um nome... É sonoro. É. Dodecaedro. Olá, senhor dodecaedro. É? Ó. E cosaedro também é um nome respeitado. Cosaedro. Também é legal, é. Cosaedro é respeito. Eu gosto. Não, eu gosto do... É, Luiz. Triângulo. É... Olha, uma reta, talvez. Uma reta? Na horizontal. Uma reta não é polígono. Não. Polígono começa no triângulo. Não, eu sei. Então, eu não quero nada disso. A gente tem que escolher um, pô. Você acha que você se identifica? Tá bom, triângulo. A pirâmide. Mas um triângulo pra cima ou pra baixo? Ao contrário. Pra baixo? Ao contrário. Você é gay? Tá bom. É. É. É o que? Não é que é... Eu queria... O polígono nos dizem muito, né? Um cara pensa como ele vê o mundo. Eu queria ser um cubo com a pirâmide em cima. Tá bom. Estou se revelando aí. Mas vamos lá. Essa imagem ficou forte aqui. Estou a pirâmide. É. Eu gosto do heptágono. Heptágono, sete lados. Assim, meio regular. Estou, estou com o heptágono. Estou com o heptágono. Então é isso aí. É um número primo também, sete lados, né? Não divide por muita coisa. Isso. Mas vamos lá. Queres conhecer alguém? Vá a um supermercado entre as sete e as oito da noite com isto no carrinho. Isto é o quê? Buxa. Peraí. É isso. Essa aí é chamar... É a manchete? Tá parecendo os títulos aqui do canal que você bota negócio que o cara não entende pra ele clicar? É. É. Ah, tá. Tá falando o seguinte, ó. Se você bater no carro de alguém na sessão de vinho, demonstra interesse e o mesmo acontece com bananas pousadas na vertical. É o quê? Já os ananases virados ao contrário são destinados aos swingers. É o quê? Chocolates são sinal de algo casual e legumes embalados são usados para procurar um compromisso mais sério. Eu sempre achei isso. Você nunca notou isso em supermercado? É, eu nunca anotei não. Sempre achei isso. Ainda bem que revelaram, porque eu achava que era loucura minha, entendeu? Irmão, eu não uso mais carrinho depois dessa. Porque... Aonde é isso? Rapaz, é o esoterismo... Não faz sentido mesmo que eu olhando. Você olhar o legume latado, né? É aquela típica pessoa que, irmão, se ele achar alguém na vida, ele não vai querer largar. O que é que ele compra? Quem compra legume latado? Quem compra legume latado? A não ser picles. O cara que tá realmente com... Milho. Picles. Com um certo problema. É, milho. É, milho enlatado. Milho enlatado é ok. É. E picles só. Não é nada. Ah, velho. Mas você tá ligado que vende aquelas sopas em lata, né? Tem. Não, tem um monte de porcaria em lata. E o povo compra. Nossa. Mas qual é que... Agora tem o esoterismo do mercado, né? Não, não. Tem toda uma correlação simbólica. Eu só queria entender se isso acontece num mercado específico, onde as pessoas sabem que isso acontece. Quer dizer, tem um contrato social. Ou se isso é em qualquer supermercado. Eu vou no pão de açúcar agora. Aí eu embalo um pepino. Aham. Que pra mim significaria outra coisa, né? Embalar o pepino, é. Mas aí quer dizer que eu quero um compromisso sério com o agosto. Eu e minha mulher. Minha esposa. Você está procurando no mercado. Estou procurando. Com um pepino embalado no carrinho. Um compromisso. Compromisso sério. Olha, desculpa, mas não... Não, realmente eu não entendi essa matéria. Eu não sei de onde vem isso. Se é algum... Eu acho que é algum mercado específico em algum lugar. Não é isso, Kim? Não, acho que não. Acho que... É um código já existente? É um código já. É um código. Mas que... Mas como? Como é que isso aconteceu, cara? Porque isso não pode ser orgânico. O orgânico é que as pessoas naturalmente, né? Claro que não. Ah, começaram a notar que quando ia-se ao mercado e as pessoas que tinham pepinos embalados em seus carrinhos conversavam, elas casavam. É, mesmo que seja. Daí formou-se uma tradição. Bom, pessoal, eu pesquisei aqui e isso aí é o mercado na Espanha. Ah. Ah, e aí? Ah, quer dizer, o nosso palteiro podia explicar isso, né? Na matériazinha. Vai, né? Pois é. Tem até uma brasileira que foi testar o Tinder lá no mercado da Espanha. E funcionou? Deu uma técnica do abacaxi também. Depois de ser descansado. Não, o abacaxi falou aí, do ananás. Isso. É, é. A ananás é abacaxi, é? A ananás é abacaxi. É um tipo de abacaxi. Parece nome alternativo pro Nando Moura. Então, olha aí. Essa notícia aí saiu em tudo que é portal G1, Estadão, saiu um monte de lugar. Não, mas por quê? Não, olha, eu tô... Não, não, mas agora tá entendido. Se é um supermercado específico na Espanha, em que as pessoas, sei lá, combinaram isso de algum jeito pelo Tinder, pela rede social, aí ok, isso aí é... Eu tô numa... O ananás é pra swing, não é isso? Isso. É. Então, aí ok, aí eu acho que é uma notícia X. Eu achei que isso era já genérico, assim, que as pessoas já sabiam e nós não. Eu tava começando a ficar com medo de ir no mercado. Isso é mal interpretado. Bater o carrinho em alguém. É. E tem um horário específico, é entre 19 e 20 horas. Ah, e tem um horário específico. Nesse momento, tem a hora do flerte. A hora do flerte no mercado. Tem um horário específico entre... Exato. 19 e 20. E qual é a faixa etária? Porque isso aí parece coisa de zoomer. Isso aí não é coisa de gente velha, não. Tem cara. Isso aí é coisa de zoomer. O zoomer vai no... Gamificou o mercado. Gamificaram o mercado. Gamificou o mercado e o flerte ao mesmo tempo. É. Rapaz, o bicho é engenhoso, né? Gente, que interessante. Legal. Ó, então você aí que tá com problemas pra achar um parceiro... Vai pra Espanha. Você vai na Espanha, no mercado, lá entre as 19 e as 20 horas, bota o pepino no carrinho embalado. E sai batendo o carrinho em todo mundo. E com uma hora vai, vai... É, bater o carrinho, o que que é mesmo? É pra você demonstrar interesse. Ah, é de interesse. Aí que tipo de interesse vai estar dentro do carrinho? Dentro do carrinho, o cara olha... Olha pra você. Interessante. E aí, isso aí não precisa ser de quê? Sai andando. Né? Sim, sim. É. Legal. Muito bom. Então olha, Espanha, tá de parabéns. Isso aí. Espero que a taxa de natalidade suba, né? Isso. Que as coisas melhorem. Muitos pepinos enrolados. E que a Greta Thunberg se chateia. Pra relacionamentos sérios. Isso. Pepino enrolado no relacionamento sério. Enrole o pepino na Espanha. Case e desembalhe o pepino pra ter filhos. Isso aí. Por favor. É. Tenham filhos. Mas vamos lá. Soltar grunhidos durante o exercício pode trazer alguma vantagem? A resposta pode te surpreender. Eles falam... A resposta é que a ciência não sabe o motivo, mas fazer a zoadinha aumenta a performance. E eles tentam relacionar a zoadinha a uma possível utilização da manobra de valsava. Que é quando você meio que empurra o ar sem soltar. Aí falando... Sabe o que ela falou meio pra cagar? É, sim. Foi o que eu pensei. Exato. É tipo manobra de valsava isso daí. É, não. Quando o cabra levanta peso, ele tá muito pesado, ele puxa o ar e segura, ele tem um ganho de força pequeno também. É, mas isso é manobra de valsava. E aí, de certa forma, ele vai... É, exato. Agora, não é meio irritante aqueles caras que jogam tênis e ficam fazendo... É, e aí o problema... Parece um orangotango. Mas acho que talvez seja de propósito, não? Pode ser, pode ser. Perceitar o adversário. Eu ficaria nervoso. Eu ia dizer, na Smart Fit há uma outra vantagem em fazer barulho, porque você espanta as pessoas. Ah, é? Ah, e ninguém te enche o saco. Perfeito. É, é legal. Nunca fiz. Se eu for na academia e tiver mais do que cinco pessoas, eu fico algo nervoso. Eu quero estar logo embora. Fico vendo os vídeos aí do Brasil, eu falo, não, vai. É possível que isso aqui seja... Por isso que eu não vou na academia. Eu vou... Eu faço ao ar livre, cara. Vou na praça. Vou ver, ali você tem que ir às cinco da manhã em ponto. É, aí não tem ninguém. Não, aí tem uma quantidade razoável de pessoas. Você consegue sem ficar esperando e etc e tal. Cara, mas deu seis horas já a lota. É um horror. É um negócio maluco. Não, a academia eu nunca... Eu fui uma vez na vida e achei aquilo muito deprimente. Como é que pode ter tanta gente na academia, todas as academias estarem tão cheias e as pessoas serem tão obesas? O que é que tá acontecendo? Elas comem muito, né? O Brasil não faz sentido, rapaz. É, o 90% é a boca, 10% é o exercício. Desgraça. O cara tá bebendo Coca-Cola no vestiário, mas é muita coisa. Olha, que dificuldade, né? Homem é deitido em aeroporto de Miami após tentar embarcar como bagagem. Legal. Mas como é que ele tava? Ele tava de cosplay? Ele foi dentro da... Não, cara. Ele se enrolou no papel filme. Se enrolou em papel filme. Ah, eu não sei quando ele morreu ali, porque aquilo deve tapar poro, né? Tapar poro. Se o nariz estiver aberto, tá de boa. É, então, eu presumo que o nariz, pelo menos, ele tenha... Olha que interessante a notícia. Eu presumo que ele tenha deixado pelo menos alguma coisa pra ele. Pra respirar. Só que é o seguinte, ele botou o papel filme. O que ele achou que iam achar que era uma estátua? Ele falou, não, eu vou me disfarçar de estátua. E aí, ele vai e se joga no bagageiro. No bagageiro. Eu acho que ele pagou de louco. É, eu também acho. Para ver a notícia. Ou então, ele é maluco mesmo, né? Tem isso. Ou é youtuber. Achei de maluco. É youtuber. É, pode ser. Me embalei com papel filme, tentei embarcar no aeroporto e olha no que deu. É, pode ser. É, é youtuber. Youtuber faz isso. Enfim. É muito engraçada essa notícia. Impressionante. Não, eu gostei. Só não tenho muito o que comentar. Não. É. Fica um pouco difícil assim. É, fala assim, ou o cara é um idiota, ou ele é um maluco, ou é um youtuber. Ou as três coisas. É, o que é plenamente possível. E até provável. É. Qual foi a viagem mais inusitada que vocês fizeram, assim? Assim, meio de transporte alternativo, né? Esse cara está viajando enrolado no saco bolha. Eu fui uma vez lá na tua terra, na Bahia, de Salvador até Santo Amaro da Purificação. Dentro de um porta-mala. E bicicleta. Não, dentro de um porta-mala. Porque tinha, na época tinha uma lei severa lá que não podiam ir cinco pessoas dentro do carro. Eram dois atrás, dois na frente e ponto final. Então a gente tirou na porrinha o palitinho pra ver quem se ferrava e eu perdi. Raramente eu perco na porrinha. Dessa vez eu me ferrei, perdi e fui designado a, a mim, a embocar num, era um Gol, sei lá não, Chevette. Estou falando isso de 1900, não sei nem se tinha Chevette. 1975. Aí me enfiaram no porta-mala e eu fui viajando. Mas jovem, cara. Em cara, qualquer parada, tem até foto minha saindo do porta-mala. E era uma viagem relativamente longa. Não sei, é longa? É longe? É no Recôncavo, Baiano. É uma horinha de pelo menos. Uma horinha, uma horinha. De onde saiu em Salvador, talvez até mais. É, sei lá, deve ser uma hora e meia, duas horas. Mas eu aguentei firme lá no portal. Essa foi a mais inútil. Que viagem perdida essa, viu? Pra Santo Amaro. Não, é que tava tendo uma festa em Santo Amaro, da lavagem das escadas, de todas as escadas das igrejas lá. Não, de uma igreja especificamente. E aí era uma festa, tinha trio elétrico. Mas trio elétrico não era essa doideira, né? Era um cara fazendo um som e umas pessoas atrás sem se cotovelar, sem dar porrada nem nada. E eu era jovem. Jovem gosta dessas coisas, né? Aí eu fui, foi legal. Passei dois dias em Santo Amaro. Foi ver Caetano. Dois dias de fe... O pior é que tava lá, a família Veloso. É, ele é de lá, pô. É, ele é de lá, é de lá. Família Veloso tava lá. Enfim, foi isso. Eu não tô... Eu tô tentando imaginar que... Pensar que em viagens inusitadas não vem nenhuma mente. Eu não fico andando muito também por aí, né? Então, acho que eu não fiz nenhuma viagem inusitada, não. É, teve um dia que eu fui pra Osasco. Só isso já é uma... É, é uma coisa inusitada. Já é inusitada. Teve um dia que... Pessoal de Osasco, é, brincadeira. Mas é... Teve um dia que eu fui mesmo pra Osasco. Tinha acontecido um evento de youtubers aqui em São Paulo. Aí, uma amiga minha tinha sido convidada como influencer ou não. Ela tentou me botar pra dentro, assim, e não deu certo. Aí, nós viemos juntos. Né? Essa é a minha amiga. Aí, ela... Falei, cara, me convidaram pra uma festa na casa do pessoal lá. Vamos junto. Só que... Nego deu uma louca. Um dos caras tava... Meio que... Ah, vamos... Vamos na festa. Só que aí... Vamos antes. Só que ele levou ela pra sair em outro lugar. E ela se confundiu toda. E aí, ela falou... Cara, eu tô em outro lugar. Aí, me mandou um endereço. Aí... Enfim, eu sei que terminou a festa ali em Osasco. Tipo, às duas da manhã. Só tinha... Pô, que legal. Influenciador safado. É programão, hein? Pelo menos eles tinham... Eles eram organizados. Eu não vou dizer quem é, não. Mas tinha um andar da casa em que não tinha drogadicto e tinha um andar do drogadicto. Então... Isso é ridículo. Eles se dividiam bem. Ó, quem quer usar tóxicos vai no andar de cima. Não fica aqui embaixo. Aí tinha uma divisão, assim. Uma coisa... São civilizados, né? Ao menos um pouco. Segregacionismo. Não, eu acho bom. Eu não gosto de ficar lidando com drogadicto. Silêncio. Quem quiser que acredite. Mas é isso, né? Chegamos aqui ao final. Essa era a nossa última nota. Ah, que legal. O homem que viajou embalado. O homem que viajou embalado. Muito bem. Legal. O amor de Deus. Legal. Você nunca teve nenhuma viagem estranha, não, Kim? Tá aqui tentando pensar. Acho que a coisa mais inusitada que eu fiz foi... Sei lá. Lá quando eu cheguei aqui, que eu fui pra um lugar bem distante de escuta. Mas tirando isso daí, nunca viajei em porta-mala ou coisa assim, não. Sempre viajei sentado com cinto de segurança. De ônibus, de avião. De ônibus, pra essa viagem aí, eu fui vários veículos. Caminhão, carro, ônibus. Que a gente... Não essa viagem pra Santo Amaro. Viagem para o Nordeste. Que a gente foi pelo sertão até Fortaleza. Depois desceu pelo litoral. Tudo assim, de carona. Anos 70, né? Meio hippie, assim. As pessoas davam carona porque não tinham medo. Enfim, foi... Essa viagem foi, aliás, uma das melhores viagens. Três meses viajando pelo Nordeste. E foi fantástica. Um dia eu conto. É isso aí, Kim. Então, obrigado quem ficou até aqui para nos ouvir. Estamos de volta semana que vem, né? Você não é normal, meu. É um recado. Se você ficou até aqui... Curtir, compartilhar, se inscrever. E... Deixa aquele comentário, né? Reclamando. Os que reclamam sempre são os melhores. São os melhores. São os melhores. E, por favor, alguém tem que fazer uma busca pela Tânia Pereira. Porque já há algum tempo aí que a Tânia Pereira não comenta mais os nossos vídeos. Estamos preocupados. É, nós não sabemos se ela morreu. Nós não sabemos se ela tá riva. Se ela, sei lá, virou mormon. Ou passou a odiar a gente. É, pode ter sido também. Então... Virou hater. Vai ter cansado de nós. E o Orfeu Lima. Tem que achar o Orfeu Lima. O que não é difícil também ficar cansado de nós. É, é. Eu... O que é? O Orfeu Lima. Orfeu Lima, esse eu não lembro. Aí que ele comentava. Soros? Arminio? Money? A roda do mundo. Escolha o seu lado. Sensação. Eu tenho o meu. A verdade está posta. As cartas... Ele fazia comentários assim, meio crípticos. Era bem legal. O Orfeu Lima. Tem que ter mais desses. Tem, tem. Acabou. É, estou meio chateado com você. Muito bom, Kim. Então, uma bela semana aí para você. Boa semana. Esse programa vai pro ar na sexta, né? É. Na sexta que vai pro ar. Na sexta-feira. Aí. Inclusive, assistam o Trocando as Bolas, que é tipo esse programa aqui, só que aí não tem o Kim, tem o Carlão e o Luíde falando de bola. E o roteiro é bem mais confuso. É, é bem legal. Eles falam de jogos de bola, jogos sem bola. Sem bola, jogos arremesso de anão, enfim. Isso, esportes tradicionais. Isso aí. Então é isso, senhores. Forte abraço. Abraço, Kim. Até mais. Até mais. Até com Deus. Olá, galera. Vamos. Até mais.